Bom dia, torcedor Bicolô, que acompanha os nossos vídeos diariamente aqui no canal da Papão TV no YouTube e também na nossa plataforma de stream, a Papão TV Play. Vamos começar a coletiva de hoje com o técnico Itamar Chuli. A primeira pergunta é do repórter Lino Machado, da RBA TV. O Lino quer saber como que vamos ver o Paissandu neste segundo jogo diante do Paragominas. Boa tarde, Lino. Nós estamos, como eu sempre tenho dito, isso eu quero que entendam que não é e jamais vai ser desculpas. Nós sabemos das responsabilidades, eu sei como técnico dessa grande equipe do Paissandu as minhas responsabilidades, deveres. Mas eu sempre falo também que do outro lado existe uma torcida, existem vocês da imprensa, profissionais, que também são exigentes e inteligentes. Então nós estamos numa formação de um elenco que está saindo de uma pré-temporada, volto a dizer. Jogadores que chegaram para mim, alguns durante a pré-temporada. Ontem chegou jogadores, ontem chegou jogadores, hoje chegou jogadores. Então nós temos muito trabalho aqui a ser feito, nós não temos conseguido juntar um grupo. Porque nós temos jogadores vindo que fazem um processo de trabalho, de transição, parte física, muscular, avaliações. Outro grupo que trabalha comigo, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente vem trazendo os outros atletas para se integrarem ao elenco. Então isso demanda tempo, isso não dá para você conseguir em uma semana, duas semanas, isso leva um tempo. Mas isso não é uma, ah, está se apegando a isso, não é isso, é que é uma realidade do futebol. E dentro disso nós estamos trabalhando bastante, muito, e o que a gente espera da nossa equipe é a evolução de jogo a jogo. Tivemos um jogo muito difícil, passando por várias dificuldades, onde nós conseguimos coisas boas, produtivas. Outras sabemos que temos que melhorar muito, mas tudo isso é trabalho e é continuação, são dias de trabalho. E às vezes isso, por exemplo, de um jogo para o outro, nós tivemos dois treinamentos e isso é pouco já para o próximo jogo. Mas dentro disso nós estamos trabalhando bastante, se dedicando, conversando muito com os atletas, que têm tido um bom entendimento. E a gente espera jogo a jogo ter uma evolução, cada jogo irmos crescendo, evoluindo, para a gente chegar aonde a gente pretende, qual é o nosso foco, de ter um padrão de jogo, de ter uma organização e de ter variantes também nas movimentações táticas dentro de campo. A segunda pergunta do Lino Machado é, a equipe será a mesma ou podem ocorrer algumas mudanças com estreias? Olha, Lino, a mesma não tem como porque nós já temos a ausência do Vitor, que não viaja, em virtude da fratura do nariz, temos uma avaliação que passa pela parte fisiológica também do clube, na parte médica de alguns atletas que se queixaram de um pouco de dor, então a gente está cuidando disso. Mas a gente sempre procura dar, claro, você não pode pegar de um jogo para o outro e mudar tudo. Mas nós estamos tentando dar uma sequência, mantendo, dando oportunidades também a todos. Nós temos que, nós temos que, o que se faria numa pré-temporada, nós estamos fazendo num campeonato. É, estou colocando atletas, vendo o comportamento e o que se faria com o coletivo, jogos, treinos, nós estamos fazendo agora valendo três pontos, né? Então isso, por isso que às vezes algumas mudanças são necessárias, até para que a gente veja a atuação dos atletas, né? E possa ir buscando a equipe que a gente julga ser o ideal, dando a oportunidade a todos de jogarem. Agora a gente vai para as perguntas do repórter Felipe Silva, da Rádio Metropolitana FM. A primeira pergunta é, o quanto te deixa satisfeito ter mais opções para o meio campo diante do jogo contra o Paragominas? Olha, Felipe, a gente fica muito feliz quando a gente tem opções, né? Porque você não tem que improvisar, o jogo passado eu tive que improvisar, e eu não gosto de improviso, a palavra já fala, improviso, né? A gente faz isso em extrema necessidade. Então quando a gente tem as opções, isso é muito bom, né? E quando todos estão preparados, todos passaram pelos trabalhos, todos já sabem a maneira de jogar, tudo aquilo que a gente pretende, isso demanda tempo, né? Então, mas é bom que a gente tenha as opções, a gente às vezes tem aqui 10, 15, 20 minutos de trabalho, a gente faz um pós-treino, uma repetição de algumas coisas, para que todos venham gravar isso e venham poder saber fazer dentro do jogo. Mas a gente fica muito feliz do trabalho da direção, o trabalho do Ítalo, do presidente, da toda a diretoria, que tem se esforçado muito para trazer algumas peças, né? Para nos dar essas opções, a gente fica muito feliz por isso. A segunda pergunta do Felipe Silva é, ontem foram divulgadas mais algumas restrições pelo governo do Pará em meio ao caos causado pela pandemia do novo coronavírus. Mas o Parazão, por enquanto, segue. Você tem um planejamento que prevê a paralisação do futebol, caso ela ocorra? Não, nós conversamos hoje de manhã, bem a verdade, com o doutor do clube, com o departamento médico, com o doutor Júlio, né? Que é o nosso fisiologista, responsável aqui por todas as coisas, o nosso fisioterapeuta, perdão. Tivemos uma conversa junto com o Ítalo, mas a gente pensa, eu torço muito para que as atividades continuem. Nós todos nós temos que tomar os nossos cuidados devidos, que nós sabemos quais são as responsabilidades que nós temos, mas eu vejo que a vida também tem que ter um prosseguimento, né? Nós temos que continuarmos os nossos trabalhos, e não falo só futebol, eu vejo nas outras áreas também, com todos os cuidados que nós tivemos que tomar, né? Eu torço para que o futebol continue, eu torço para que tudo volte à normalidade, essa é a minha torcida, a minha oração, para que todos possam trabalhar e toda essa vacina venha, que todos possam estar sendo vacinados e que a gente possa tocar a nossa vida, né? Cada um possa trabalhar, buscar ser sustento. Enquanto isso não acontecer, que todos nós possamos tomar os cuidados, usando a máscara, usando em ambientes, né? Evitar o ambiente de maior aglomeração, usando o álcool, enfim, tomando todos os cuidados que nós tomamos aqui em cada dia de trabalho e que a gente possa, assim, também tomar fora para que a gente não exponha o próximo, cuide de nós mesmos, mas também cuide do nosso próximo, né? E que cada um possa exercer o seu trabalho. Agora nós vamos para as perguntas do Tilon Maués, do portal Diário Online, e também do Diário do Pará. A primeira pergunta do Tilon Maués é, pelo que você viu nos últimos dias, é de se esperar que haja alguma evolução em relação ao jogo de domingo passado? Eu espero que haja, né? Nós passamos por um jogo muito difícil, como eu disse há pouco, muitas dificuldades, é um jogo saindo de uma pré-temporada, musculatura muito presa, cansada dos atletas, né? E agora a gente sai desse jogo, dá uma recuperação, vem alguns atletas novos, você tem que repetir alguns trabalhos, e você já pega uma viagem de seis horas novamente, seis ou mais, né? Me disseram ali, por um problema que tem no asfalto, pode ser até oito horas de viagem, então isso também gasta, desgasta muito, né? Então são todos os cuidados que a gente tem tomado para não ter o que a gente não está tendo, nenhuma lesão, né? E ter uma evolução. Então a gente espera em algumas coisas evoluirmos, e essa evolução tem que ser assim, gradativo, jogo a jogo, até que a gente venha encontrar o padrão, aquilo que a gente julga de ser uma equipe ideal, com as trocas, com todo mundo tendo feito os mesmos trabalhos, todo mundo sabendo de tudo aquilo que é necessário dentro do campo, e isso que era, como eu disse também agora há pouco, que era para nós termos feito numa pré-temporada, a gente está fazendo no meio de uma competição, no início de uma competição, né? Mas a gente não está aqui reclamando disso, nós apenas estamos colocando os fatos virídicos, verdadeiros, e grato, né? Grato pelo empenho de cada profissional aqui do Paissandu, que tem se dedicado ao extremo, para que a gente possa passar por isso, e possa chegar o mais breve possível, num patamar, né? De um nível bom, para que a gente possa buscar os nossos resultados positivos, e ir crescendo, e se elevando cada vez mais durante as competições. A segunda pergunta do Tilon Maués é, o elenco ganhou os reforços dos jogadores que foram regularizados, fisicamente eles têm condições de serem aproveitados, nem que sejam apenas parte do jogo? Tilon, nós temos feito as avaliações, né? Todas as avaliações físicas, as avaliações médicas, né? Então, há atletas que ainda não estão na condição de nós colocarmos eles dentro do campo, porque se a gente fizer isso, a gente corre um risco de mais de 70% de termos uma lesão. Então, não é esse o nosso pensamento, né? A gente sabe quanto é difícil o clube contratar um atleta, e aí contrata o atleta, e se nós pularmos etapas, o que pode acontecer, né? Tem uma possibilidade, muito mais do que 70% disso, de ter uma lesão. Aí você volta com esse jogador lá na estaca zero, e você causa, sim, aí sim, irresponsabilidade da nossa parte, e causa problemas para o clube, né? Então, a gente tem que saber gerir isso, colocar o atleta no momento certo, quando tiver o ok da parte física, da parte do departamento médico, da própria fisiologia do clube. Quando a gente tiver o ok, olha, ele está ok, pode contar com ele 30, 40, 45, gradativamente vai colocando, assim que a gente tenha agido aqui no nosso planejamento interno. E assim, a gente vai continuar fazendo isso, né? Para que a gente, até que a gente chegue nesse momento, que todos esses atletas estejam no mesmo nível, para poder atuar, ou serem opções para entrar. Mas isso, como eu disse, demanda um tempo, demanda alguns dias, até semanas de trabalho, e é o que a gente tem procurado aqui, seguir a nossa metodologia, nosso organograma de trabalho. Tá certo, então. Agora a gente vai para a última pergunta do Tlomo West. Ele pergunta a respeito da Copa do Brasil. Que análise você faz do primeiro confronto do PSDU na Copa do Brasil contra a equipe do Madureira? Os times do Rio de Janeiro têm um aporte financeiro para o estadual bem maior que os orçamentos dos times daqui do Pará, para esse início de ano. Qual análise você faz desse jogo? Eu vejo que nós pegamos uma grande equipe, o Madureira, uma equipe da primeira visão do Carioca, equipe acostumada a grandes jogos, com grandes investimentos, né? Prova disso é o orçamento, que eles têm, né? Pro Campeonato Carioca, né? Que isso dá duas vezes mais do que tem o Paysandu para disputar aqui. Então, por aí você nota o investimento do nosso adversário, do Madureira. É uma grande equipe, né? E que já... Que tem tradição na competição, tradição no Campeonato Carioca também. Então, nós temos que nos preparar aqui da melhor maneira, né? Sabendo da dificuldade que vamos ter, jogando fora, né? Isso é outra dificuldade. Tudo isso nós temos que estar cientes e estamos trabalhando, já estamos já trabalhando nisso também, já pensando nisso, para que quando chegar a data, o momento do jogo, a gente já esteja com todo o nosso planejamento organizado, né? E se preparando aqui no dia a dia para esse confronto, né? Que é muito importante para o Paysandu e é com uma grande equipe. Isso é bom porque o Paysandu está jogando uma Copa do Brasil contra uma grande equipe e também vai ser um grande jogo e nós vamos estar aqui da melhor forma nos preparando para esse desafio. Agora nós vamos para a última pergunta da coletiva, que é do repórter Agripino Furtado da Rádio Liberal. Itamar, o Paysandu jogou com três zagueiros contra a equipe do Castanhal. Você é a favor deste esquema ou foi apenas uma eventualidade por conta de alguns jogadores que não puderam atuar? Não, eu quero deixar claro esse posicionamento porque às vezes eu comecei jogando com três zagueiros. Nós temos no nosso elenco de 14 jogadores de linha, eu me refiro de jogadores de linha, exceção dos goleiros, né? Com os goleiros nós tínhamos quatro, cinco goleiros, dava 18, 19 atletas na pré-temporada. Nós tínhamos cinco zagueiros e cinco volantes. Então, como é que eu vou fazer uma equipe diferente se eu tenho um meia, três atacantes e o resto tudo é volantes, zagueiros e laterais? Então, eu não tenho como fazer um esquema diferente. E se eu optar por um outro esquema, não tem nem troca, né? Então, eu optei por aquilo que eu tinha mais. Eu tinha mais zagueiros, mais volantes, mais laterais. Então, e menos atacantes, né? E não tinha nem troca para atacantes. Então, nós tivemos, a não ser os meninos que não são nem de origem atacantes, são meias, né? Como é o Julinho, o Júlio da base, como é o Riquelton que eu coloquei, como o próprio Matheus é volante também. Então, a gente fez essa opção para o três zagueiros. Provavelmente, a gente talvez tenha que continuar, né? até a gente termos as outras opções, as outras variações e a gente poder usar aquilo que eu gosto de usar, aquilo, a maneira que eu gosto de atuar, que isso também é treinamento também. Mas, no momento, se faz necessário isso até pela posição e pela característica que cada atleta tem e no grupo que a gente tem no momento. que a gente tem no momento. E aí, a gente tem no momento.